Guys, vou mostrar uma parada aqui pra vocês Que é... é um pouco triste, tá ligado? A skin de MP7 Mais insana do mundo, tá ligado? Possivelmente a mais cara, tá banida Olha o perfil Do cara que está com a MP7 Top 1 mundial Olha o perfilzinho, tá ali a mensagem, ó Banido de trocar, eu não sei o que levou a Valve A aplicar esse banimento, mas Obviamente já teve seus motivos, alguma merda ele fez Mas qual é essa MP7 E o que ela tem de mais? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Primeiro, é uma MP7 Deu um branco, que já é Uma MP7 um pouco caro, ela custa Em torno aí de 300 dólares, porém essa É a MP7, deu um branco Com o melhor float do mundo 0.06 mil, pra quem não sabe Esse tipo de skin é como uma Crimson Web, uma Ultraviolet, tá ligado? Uma baixa de 0.06 Não chega em 0.059 Então 0.06 0.0600, assim, é um float Excepcional, então é a MP7, deu um branco com o melhor float Do mundo e possui Esses adesivos colados, tá ligado? Não é duplicada Tem três adesivos holográficos De Katowita 2014 Sendo um iBuyPower, um LGB E um Hellraiser Fazendo uma conta rápida aqui, ó O iBuyPower custa em torno de 50 mil dólares O LGB e o Hellraiser Eu vou colocar Cada um Uns 8 Uns 8 ou 9 mil dólares Acho que tá em 9 mil dólares 9 mil dólares Então, ó Já soma aí 68 mil dólares Mais O adesivo Home and Down, né? Que é o adesivo ali da Hal Que custa uns 1.200 dólares Ó, totalizando aí tudo Uns 70 mil dólares em adesivos Óbvio que isso não significa Que a skin custe 70 mil dólares Ela não custa nada Porque ela tá bonita Mas É uma skin Que se tivesse disponível Pra troca Iria valer aí Talvez até 10 mil dólares Mesmo sendo uma skin de MP7 E é linda, cara É sensacional De verdade Da hora da MP7 É que os adesivos ficam Em tamanhos diferentes Eu pelo menos acho isso Engraçado Acho isso bonitinho Ó, galera Confesso que em game É mais bonita Do que eu pensei Tá ligado? Putz, realmente Essa skin Poderia não estar banida Porque Sei lá Para os colecionadores aí Fariam muito Muito mais proveito Iria valorizar muito mais É linda É linda E olha que eu nem jogo de MP7 É uma arma que eu Nunca compro Jogando competitivo Mas A skin Tá fenomenal Triste Triste Tchau 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 Tchau